Boa noite, gurizada! Tudo beleza? Então, hoje é 23 de abril de 2017, domingão à noite. A gente acabou de chegar num evento aqui da cidade de São Leopoldo. Foi o segundo encontro do Ômega Club RS no Museu do Trem. Um lugar muito bacana, vale a pena conhecer aí, pra quem é da região, pra quem não é da região também. E é o segundo encontro que a gente faz lá, certo? A gente conseguiu uma área reservada, mediante solicitação aí para os responsáveis, certo? Então, esse é o segundo encontro. O primeiro teve 23 carros e hoje foram 27 carros, certo? Muitos amigos, muita risada, muita piada, muita brincadeira. Foi sensacional. Eu acredito que o vídeo de hoje deva estar saindo aí nos próximos 10 dias, tá? Porque eu tô com um monte de vídeo pra fazer aí, então esse vai levar uns 10 dias. Mas eu queria fazer esse vídeo aqui, em específico, pra mostrar pra vocês o que aconteceu hoje no evento. Pra mostrar que a gente sempre fala que o clube é um clube, mas envolve amigos, certo? E hoje um grande amigo nosso foi presenteado aí. E foi um momento bem bacana, sabe? Ele não esperava. Foi a ideia de alguns amigos do clube de ajudar ele. Todo mundo entrou no projeto, digamos assim. Foi muito rápido. Questão de, eu acredito que 10 dias, algo do tipo, certo? Foi muito legal. Então eu gostaria de mostrar pra vocês o quão importantes são as amizades. Amizade verdadeira. Amizade vale mais do que lata, pessoal. É isso que importa. É a amizade. Então eu queria fazer esse vídeo pra vocês aí, pra mostrar o momento em que ele recebeu o presente, como que foi. Daquele jeito. Amador, como a gente sempre faz. Porque o importante é a gente registrar os momentos. Não importa se o vídeo tem edição, super edição ou não. O importante é registrar o momento. E a gente conseguiu. Eu acho que foi muito bacana. Então eu gostaria de parabenizar novamente aí o nosso grande amigo Rafael Ornal. Pela pessoa que ele é, pelo cara que ele é. E a essa nossa grande família. Eu tenho certeza de que quem faz parte dela sabe o que eu quero dizer. Certo, pessoal? Então fiquem aí com o momento em que ele foi presenteado. E foi muito bacana. Certo? Fiquem com Deus aí. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. O que foi? Abre aí, cagão. E não foi sacanagem, né? Cara, vindo daqui que só tem amigo teu, tu acha que pode ser uma sacanagem? 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 E tem um pacote de mata. Os caras já abrem com medo, conhecem os amigos. É o amigo que é o Berlaya falando isso. É o primeiro presente, depois a prenda. É, depois vai ter que dar essa hula-hula. Ô Rafa, vou te dizer a real, não tinha uma caixa do teu tamanho. Esse aí é reforçado. Olha aqui. Bato, que mede, né? Bato. E aí, eu aumento de 60%. É parcelado ou é a lista? Onde é que o cara encontra isso? Olha bem ali, leva a família, isso aí tá mais ou menos. Não, na real isso foi encontrar em alguma loja. Os amigos. Tá pessoal, eu vou lhe buscar a maquininha ali, tá? Eu vou buscar a minha máquina. Vai chorar. Vai chorar, gente. Sai de cima dos outros? De estourar essa aí, não é? Ô Rafa, eu não gosto de fofoca, mas disseram que foi porque tu calça 48. E aí? Não tem nem o que dizer, né? Não tem o que dizer, né, cara? Não tem o que dizer nada. Não tem o que dizer nada. Será que a chata ali já começa a bater. Tá? Não pode te rolar, tá ligado? Não pode te rolar. Não pode te rolar, mas te rolar, mas te rolar. Não pode te rolar. Não tem o que dizer nada. Vamos fazer um GT. Eu acho, né? Mas... Dani, Maicon, Guto. Tem um, 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 tem um. A gente tem um, 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 tem um... Rafa. Rafa. Ah, tu tem o que falar, cara. Ai, disse que nos ama, disse. Ama todos. Não, chora. Chora que nós queremos filmar, tô chorando. A gente não pode chorar, mas eu não vou chorar. A gente quer dar a caneta. Olha aí, ó. Amigos que nem a gente vem aqui, a gente não tem nem irmão, nem família. Isso aqui é uma família Não tem que falar Palmas pro Urnal aí Aê Agora é só botar o freio Tá Mas antes disso tem que pagar uma prenda Isso é sério Não tem o ferro de polo em dentro Vai ser nessa árvore aqui É coisa mais de duas semanas Que a gente tem Comprei um negócio Que eu não uso Eu vou dar mais tarde Mas eu ia dizer uma coisa Mas agora tem que pisar de leve Olha ali Show de bola O objetivo é sempre esse Né Rafa E a gente sabe que tu faria isso Exatamente Exatamente Agora que tu não vai chorar Apaga a prenda E vamos lá então E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.